A gente não pode, né? Não tem como. Doutor, eu vou pedir só um minutinho, doutor Rangel, porque a gente tem aqui hoje, pra bater um papo com a gente também, uma deputada estadual eleita, que é a Mônica da Bancada Ativista. Ela é do PSOL e ela é de Itu. E ela vai falar pra gente, pra gente entender, porque quando começou a aparecer aqui, voto que não acabava mais, né? Era voto que não acabava. Aí, Mônica, bancada ativista. Praticamente 150 mil votos. E aí, a gente tava aqui com o nosso Felipe Angelucci, que aliás fez o contato, e ele explicou como é que é isso daí. Mas vamos ter a oportunidade de perguntar pra ela. Mônica Bancada Ativista, que é Mônica Seixas, né? Boa tarde, Mônica. Tudo bem, Mônica? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão me ouvindo. É um prazer falar com o São Roque. Eu também estou do interior. Muita alegria do interior estar se organizando. A ligação ficou com o retorno pra mim pelo celular. Tá um pouquinho baixo? Tá, nós vamos dar uma melhoradinha aqui. Mônica, o que que é essa bancada ativista? Você, candidata, foi eleita. Mas junto com você tem outras oito pessoas. Como é que é isso? A bancada ativista é um coletivo deputado. O candidato, na verdade, foi a bancada ativista. Nós queríamos que mais que nove, mais que uma pessoa, nós somos nove no total, ativismos, faltas diferentes, regiões, estados diferentes, pudessem ter um espaço na Assembleia Legislativa, pra legislar, pra levar à frente as faltas dos seus coletivos. Então, a gente juntou homens, mulheres, negros, negras, mulheres feministas, indígenas, LGBTs, doutores, produtores culturais, ambientalistas. Acho que todas as faltas de ativismo foram contempladas em uma única candidatura. Como esses nove representantes? A justiça eleitoral pede que a gente apresente um CTF pra registrar uma candidatura. A gente apresentou o meu, mas, na verdade, é um gabinete agora, deputado. Todo mundo deve apresentar suas formulações de políticas públicas. Por exemplo, a nossa indígena Chile Pancará tá ansiosíssima pra gente assumir e ela tentar avançar a demarcação das 46 terras indígenas do povo Guarani aqui de São Paulo. Então, e como é que, por exemplo, você tem lá nove, tem um representante indígena, vários representantes, vários ativistas, e por que que você foi o seu nome colocado? Por que que escolheram você, como, vamos dizer, como cabeça de chave aí? A gente precisava de um porta-voz e de um CTF. A justiça eleitoral exige que as candidaturas sejam feitas assim. Embora nós quisessemos espiritualizar a política e unir todos os nossos coletivos pra somar votos e eleger, a justiça exige. Então, a gente debateu isso desde dezembro do ano passado, até que chegou em junho, que foi quando a gente registrou a candidatura, apresentou a candidatura ao Partido Pessoal, de um nome e um corpo que também quebrasse os paradigmas do que é a Assembleia Legislativa. Porque, até então, a Assembleia Legislativa de São Paulo era muito homogênea. Ela tinha apenas um perfil de legislador, né? Eram sempre homens, de meia-idade, donos de negócios locais, vindo dos interiores. Pra você ter uma ideia, eu vou ser a terceira mulher negra de toda a história do Estado de São Paulo a sentar naquele plenário. Dos interiores ainda, a representação de mulheres é ainda menor. Então, a gente escolheu muito por conta da simbologia de levar esse perfil pra aquele lugar que sempre foi tão homogêneo e de dar espaços da voz de outros lugares também, de outras feijões do Estado de São Paulo. Eu moro e tu, né? Eu sou do interior. E apesar de todo esse movimento, olha, falar que é apenas a terceira mulher negra como deputada é um número... Eu achei que a gente já tinha passado de 10, Mônica, né? A Alessi Brandão. A Alessi, quem que a gente tem? A Alessi Brandão, né? Que se lembra do outro nome, Mônica? Olha, hoje, na minha legislatura eleita, nós elegemos três. A Alessi, eu e a Érica Malunguinho. Mas antes de nós, antes desse ano, apenas a Alessi tinha sido eleita. É, olha, que interessante. Que interessante. Agora, me diga uma coisa. Como é que vai conciliar todo mundo? Olha, tem lá indígena, tem que defender a causa sexual, tudo lá e tal. E como é que você vai colocar tudo isso no caldeirão e não vai dar briga? Porque a gente vê que político tem muito racha dentro de partido. Como é que essa bancada ativista vai trabalhar para não ter um racha aí? É, é debate de gênero, né? Isso. Debate de gênero, debate ambiental, debate indígena, debate cultural, enfim, todos juntos. Cada um tem um pouco da sua formulação que já vem dos seus coletivos. Também tem Segurança Cidadão. O Fernando compõe um coletivo de policiais civis antifascistas e a gente também está tentando um pouco de segurança. Cada um tem a sua formulação que já vem do seu coletivo, que aí a gente apresentou um programa durante a campanha de um calendário que a gente tenta dividir por anos, uma frente de ação, para tentar contemplar todas as pautas. A gente sabe que internamente, dentro da Casa Legislativa, as correlações de força dos poderes e dos partidos influenciam muito nas aprovações. Mas como a gente já tem um amplo debate entre nós, de diferentes realidades, de diferentes formações, quase todos nós somos muito técnicos nas nossas pautas, a gente acha um pouco difícil os parlamentares se voltarem contra os nossos projetos, porque eles são muito óbvios e necessários, por exemplo. Para esse ano, a gente está pretendendo já partir para uma CPI da escola pública. A educação é um dos maiores orçamentos do Governo do Estado de São Paulo e a gente sabe que na ponta chega precarizado, as escolas públicas estão precarizadas. Antes de propor qualquer reforma ou qualquer alteração no sistema de educação, acho que todo deputado eleito vai concordar comigo que a gente precisa fazer uma análise muito profunda da estrutura da educação e do seu financeiro, para onde ele está indo. Porque a CPI também serve para isso, também serve como pesquisa, também serve como entendimento da pasta que se tem. Então, não vejo como eles discordarem disso. Outra questão que a gente quer propor e avançar esse ano, que também é muito complexa, é um plano estadual de saneamento básico. Porque o Estado de São Paulo está com a maioria dos rios muito poluídos, está ficando difícil a extração de água para abastecimento, e a gente tem mais de uma centena de cidades com dificuldades que colocavam na torneira. Esse colapso está se aproximando da capital. Enquanto a gente não começar a tratar esgoto, porque hoje as companhias de saneamento básico são autorizadas a jogar esgoto não tratado nos rios. Enquanto a gente continuar permitindo que isso aconteça, a gente vai avançar num futuro sem água, a pessoa de São Paulo. Então, também acho muito impossível que os deputados discordem da gente, que é o momento da gente formular legislação mais rígida para as companhias de saneamento básico. A bancada ativista tem essa vantagem. A gente está na rua, falando das nossas pautas, há muito tempo. Todo mundo está organizado em coletivo, muito organizado. A gente está fazendo formulação política de base nas estruturas do asfalto há muito tempo. Então, a gente vem de técnico também, sabendo quais são as estruturas do poder legislativo, sabendo também quais são os limites do nosso cargo, mas também com toda a responsabilidade que foi depositada na gente. A gente foi décimo mais votado do Estado para avançar nas pautas essenciais. E a gente acha que quando o assunto é essencial, o debate político está muito facilitado. Porque eu acredito que seja até feio para os outros da casa discordarem de temas como esse. Olha, a gente gostou, é muito bem articulada. É, parabéns a mim, Mônica. Mônica, eu queria perguntar uma coisa para você. A gente está vivendo um clima de eleição presidencial, de eleição estadual, e onde a gente não está vendo discussão de plano de governo, e infelizmente a gente está vivendo um clima de ódio. Mais bélico. Nossa, está uma coisa assim... Inclusive na disputa pelo governo do Estado. Governo do Estado. Baixou bem o nível. Como é que você acompanha tudo isso? Eu sei que vocês são muito criticados também. Como é que vocês estão acompanhando todo esse momento aí, onde as pesquisas estão apontando que o Bolsonaro poderá ser o novo presidente do Brasil? Estou acompanhando bastante a filha, muito triste e pouco esperançosa. A bancada ativista, ela é uma crítica ao sistema eleitoral por si só, e a gente acreditar que o melhor caminho para resolver essa crise institucional política que o Brasil vive é com o novo. Mas o novo não apenas no discurso, o novo no jeito de fazer. A gente precisa acessibilizar todas as pessoas que foram excluídas do debate político para esse lugar. E é por isso que a gente seria em nove de uma vez, a gente não é um deputado. Ao contrário da movimentação que a gente faz, o sistema nacional presidencial, a gente tem pouca renovação. A gente tem um segundo turno entre PT, que foi governante durante muito tempo, e um deputado federal com 30 anos de exercício e pouca eficiência comprovada. Eu não consigo imaginar como é que foi, eu não consigo explicar como é que foi que a gente chegou a esse resultado tão ruim para um segundo turno. não consigo entender como é que a gente se trouxe, como é que nos trouxemos a esse lugar. Infelizmente, nesse cenário, a gente está depositando o voto no menos ruim. Eu acho que poucas pessoas estão nesse segundo turno defendendo no que realmente acreditam, o que realmente querem. Eu, daqui do meu lugar, eu prefiro acreditar nas instâncias democráticas, na participação popular e acreditar que as pessoas organizadas podem virar o jogo. O Bolsonaro, por exemplo, na primeira semana, depois do segundo turno, ele disse que ele quer acabar com todos os ativismos. Veja bem a minha situação. Nós somos nova ativistas. Nova ativismo. O que é acabar com todos os ativismos? É acabar com toda a participação popular, com todas as ONGs, com todos os trabalhos de base, com quem arrecada agasalho para a igreja é ativista. Enfim, eu estou muito na torcida para que isso não se concretize, que as pessoas coloquem a mão na consciência, que analisem de fato o programa político e que a gente possa virar esse jogo. Eu defendo o voto crítico na dade para esse segundo turno, muito por medo de não conhecer o quanto autoritário pode ser um governo do Bolsonaro. E no governo do Estado? Mônica, e para o governo do Estado? É deputado estadual, né? França ou Dória? Como é que está vendo isso? Como está acompanhando aí? No governo do Estado, é na mesma situação, no mesmo sentido. Com pouca esperança no resultado, também com pouca renovação nos dois candidatos que estão no segundo turno, mas o Dória eu já encarei e já encontrei com ele por mais de um ano, porque no último período, em 2017, eu fui assessora parlamentar da vereadora Seme Bonfim em São Paulo e juntas nós demos muito trabalho para os planos do Dória, de fechar os aparelhos públicos de São Paulo, vender os aparelhos, mantelamos o caso da Farinata e sabemos que ele governou para o seu pequeno grupo de empresariados. Nesse sentido, também, com pouca felicidade, descendo o março França. Para fechar, José Carlos Balani Garcia, Zé Balai, que foi vereador aqui em São Roque, vai deixar um abraço para ela ou uma pergunta? Eu desejo sucesso aí, Mônica, na sua luta, nessa novidade, vamos dizer assim, que você está encabeçando esse grupo de ativismo, né? E a gente sabe que a Assembleia Legislativa, principalmente a gente está em São Paulo, a Assembleia Legislativa, a população se sente totalmente alheia ao que acontece lá dentro, quase ninguém sente falta, se fechar a Assembleia Legislativa por um mês, ninguém sabe se ela já existiu algum dia, então não vão sentir falta nenhuma. O deputado hoje fica sendo um boy de luxo, correndo atrás de emendas para os prefeitos para garantir as suas reeleições, entendeu? Então, é uma coisa... Boy de luxo eu não tinha ouvido ainda. Não, mas acontece o seguinte, que também você falou na criação de uma CPI, é quase que impossível nesse tempo todo aí, de uns 20 anos aqui de governo do PSDB, não se sabe da criação de nenhuma CPI. Não que não tivesse motivos, mas é que talvez pela correlação de forças lá, isso não foi possível. Então, a população acaba não sabendo de fato o que ocorre nesse nível e eu acho bacana essa novidade aí que você representa hoje, um grupo, e que vão criar pautas e vão cutucar lá para ver se a Assembleia Legislativa tem um pouco mais de presença, de visibilidade para que todo mundo entenda um pouco como é que ela funciona e o que ela pode de fato fazer de positivo para a população. Pois não? É, de formulação política em si, né? A gente tem uma carença de formulação política dos legisladores do Estado de São Paulo. Poucas políticas públicas foram formuladas ali. Aquilo é um nozuléu, é totalmente inacessível às pessoas. Inclusive, quebrar esse paradigma é um dos nossos objetivos. A gente quer abrir não só o nosso gabinete, mas a casa, através da internet, das redes sociais, mas, mas, fisicamente, para que as pessoas voltem a frequentar. A gente quer muito a participação popular, porque eu acredito muito que os poucos avanços que a gente teve no Brasil recentemente de combate à corrupção, eles vieram da participação popular. A Lei da Ficha Limpa, por exemplo, é um exemplo. Veio da mobilização de rua. Então, quanto mais pessoas participando dos espaços de poder, mais pessoas na minha porta, me perguntando o que eu estou fazendo, me trazendo ideias, ou frequentando os outros gabinetes, mais saudável é a gestão pública. Então, que tenha muito esse vídeo. Opa, acho que perdemos o contato aqui na nossa linha. Deixa eu ver se a Mônica continua na linha. Oi, Mônica, continua na linha? Perdemos o contato com a Mônica? Não, só para mudar aqui o canal. Espera aí, Mônica, só um minutinho. Mônica, está me ouvindo? Está me ouvindo, Mônica? Eu acho que perdemos o contato com a Mônica. Perdemos o contato aqui. Oi, voltou, voltou. Teve um probleminha técnico aqui, mas conclua o seu pensamento. Desculpa, não. Faz a questão de que quanto mais participação popular, quanto mais pessoas tomando a política de volta e formulando, mais transparente, menos fácil fica para a corrupção. Então, que muitas pessoas comecem a participar e, através do nosso mandato, ter transparência do que acontece na Assembleia Legislativa. Legal. Mônica, eu quero que você venha um dia pessoalmente aqui, você está pertinho da gente, se mora em Itu, né? Mora em Itu, vem do lado. Venha fazer uma visita para a gente aqui, tá bom? Obrigado pela sua participação. Sucesso, trabalho. Acho que a gente tem sempre falado que a gente possa ter um Brasil melhor, porque a gente, infelizmente, está vivendo um clima muito pesado, um clima muito ruim e a gente fica muito preocupado. Mônica, obrigado e sucesso no seu trabalho e até a próxima oportunidade. Obrigado, hein? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, olha aí. Nós falamos dessa novidade da bancada ativista aqui. E quando a gente está aqui com o doutor Rangel, que é o presidente da Unimed, até o senhor comentou aqui. Muita gente não sabe nem onde fica a Assembleia, né? Não, não sabe onde fica a Assembleia. Tem gente que não sabe quando tem sessão da Câmara Municipal. O pessoal não sabe nem o que faz um deputado estadual. É, né? O deputado é aquilo que... Quantas sessões tem a Assembleia por semana? Tem umas três, quatro, não sei. Veja bem, muda um pouquinho de figura, porque você tem a noção do parlamento local, por exemplo, o que é a Câmara Municipal. Mas a diferença principal, assim, que eu acompanhei a Câmara Municipal de São Paulo também, são as comissões permanentes. Elas funcionam de fato. Tem as reuniões que ocorrem com calendários semanais e tal, ou mais vezes por semana. Então, as comissões permanentes, elas têm... Os projetos passam por elas. Então, há todo aquele debate interno. E são, claro, públicas essas reuniões. Mas você percebe que há um distanciamento muito grande da população. Como o doutor falou, as pessoas mal sabem onde fica a Assembleia, como funciona. Claro que o Estado de São Paulo é composto lá por seiscentos e tantos municípios, né? Então, você tem a representatividade. Não, nem sempre é regional. Se fosse regional, você teria mais contato com o seu deputado. Então, isso dificulta um pouco. Mas a gente torce para que ações desse tipo, que haja também uma cobrança maior, quando você tem um deputado como o povo de Sorocaba, por exemplo, acaba elegendo dois ou três de cada lado, estadual, federal. Então, você tem um contato direto com o deputado nesse aspecto de levar as suas reivindicações, né? Mas na questão de formular novidades, como eles propuseram das pautas e tudo, você vê muito pouca eficiência nesse sentido. Legal.